Vamos dar um zapzinho? Vamos. Roda, Gabi. Zapinho pra gente, vai. Bom dia, Caio. Bom dia, Braulio. Bom dia a toda a equipe do Papo de Graça. Quero dizer que eu amo a Vendê TV, assisto frequentemente, e ajudo da maneira que posso e oro pra que continue a vida inteira esse programa maravilhoso. E Caio é o seguinte, a minha dúvida não é nem tanto em relação ao Evangelho, é mais uma dúvida do dia a dia mesmo. Eu trabalho com meus pais, nós temos um pequeno restaurante, e frequentemente aparecem pessoas pedindo um prato de comida. Meus pais, meu pai que é um pouco mais, não conhece tanto o Evangelho, é um pouco meio cético quanto a isso, a princípio quando ele vê que é uma pessoa que veio a primeira vez, ele até ajuda. Mas quando ele percebe que a mesma pessoa que já veio no dia seguinte, e começa a vir frequentemente, ele já acha ruim e já acaba negando o prato de comida pra essa pessoa. E sabemos que infelizmente algumas pessoas acabam abusando da nossa boa vontade, né Caio? As pessoas chegam e pedem a nossa ajuda, e a gente acaba ajudando, e no dia seguinte a pessoa tá lá de novo e tá lá de novo, e fica complicado, porque a gente já percebe que a pessoa entrou numa certa acomodação, e, enfim, todos nós precisamos lutar pelo nosso alimento do dia a dia. E eu queria saber de você, Caio, com relação a essas questões, né, que envolvem essas pessoas que a gente ajuda, e essas pessoas acabam abusando da nossa boa vontade, querendo ir no outro dia, ir no outro dia, ir no outro dia. O que Jesus falaria para essas pessoas, Caio? Se ele percebesse que essas pessoas estão abusando, será que ele daria um basta? Ou Jesus ensinou que faça o bem, faça o bem, faça o bem sempre, não importando o que a pessoa está abusando, ou o que ela tá achando, o que ela tá pensando, se ela tiver, continuar pedindo pra você, você tem que ajudar sempre. Porque é um pouco complicado, né, Caio? Eu queria que você me desse uma instrução aí com relação a isso, porque eu me sinto mal quando eu vejo meu pai falando, não, mano, eu não vou ajudar hoje. Mas ao mesmo tempo me dá uma certa raiva quando eu vejo a pessoa indo lá todos os dias, todos os dias. Porque a gente entra nessa acomodação. E se você puder me ajudar nessa questão aí, vou agradecer. Grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Beijo, Romério. Olha, Romério. Jesus disse, dai. Dá ao que te pede. E foi uma fala recorrente nele. Dá ao que te pede. Se eu tenho pra dar, eu dou. Agora, ele também ensinou a ser sábio, a não ficar sequestrado, a não fazer da miséria do outro, a não me fazer refém da miséria que não quer ser tratada, que não quer ser socorrida. Tudo isso ele ensina no Espírito do Evangelho. Mas não há uma lista, não há uma receitinha, não há um protocolo de solidariedade. O que Jesus ensina sempre é a gente discernir Espíritos. sempre, o que Jesus ensina é discernimento de Espíritos. Se você encontra alguém todo arrebentado, você não precisa discernir aquele Espírito, não interessa. É pra socorrer. Agora, se alguém vem aonde você está e pede socorro, ajuda, no caso, alimento, comida, e você dá, dê de todo o coração. se a pessoa começa a voltar, eu particularmente inicio uma conversação pra discernir aquela pessoa. Pra ver se ela tem saúde, o que ela poderia fazer com a saúde que ela tem, um monte de coisas. Depois que eu verifico, eu passo a dizer pra aquela pessoa, olha, hoje, eu ainda vou lhe ajudar hoje e vou lhe ajudar amanhã. mas você vai ter que procurar um emprego, um trabalho, deixa eu te dizer, e eu dou ideias. Dou ideias pro que o indivíduo possa fazer pra se manter, pra que ele não viva morcegando a existência de outro. É isso que normalmente eu faço. Agora, quando chega a mesma pessoa que eu vejo que é velhinha, alquebrada, arrebentada, já despojada pela vida, sinceramente, meu amigo, pode voltar duzentas vezes que a minha porta tá aberta. Se ela for uma boa pedinte, porque também tem o mau pedinte, tem aquele pedinte que chega num dia em que você não tem nada pra dar, ele te anarquiza, cria uma em... amaldiçoa tua casa, acha que você tá com uma má vontade. Esses indivíduos são horríveis. porque eles começam a querer te sequestrar. Comigo não acontece isso porque eu dou logo aquele cacete, você entendeu? Mas dou um cacete pra recuperar o cara. Pra ver se ele quer continuar a receber minha ajuda. Porque daquele jeito, ele bateu de cara na muralha a 545 por hora. E não vai abusar. Ninguém abusa. Se eu não abuso dele, ele não abusa de mim. Relações tem que ser assim. Quer ajuda? Eu vou te ajudar, mas você não vai me sequestrar. E nem eu vou ficar te devendo. E é assim que funciona. Então tem que discernir cada atitude, cada espírito, cada necessidade. Agora, a priori, veio necessitado, eu dou. Sem querer saber quem é, nem pra onde vai. Se começa a voltar todo dia, eu tenho a obrigação de discernir quem é aquela pessoa. Pra que eu possa ajudá-la a sair do assistencialismo e a entrar numa perspectiva de autorealização, de autossustentabilidade. Que é isso que cada um de nós deve fazer em relação a ajudar definitivamente o próximo.